Tá acontecendo muitas promoções uma atrás da outra, tá? Muito legal por sinal, tá? Vai entrar aí muitas promoções de cartões de crédito também com desconto, tá? Fica atentos aí também nessas promoções aí que vai acontecer de cartões de crédito, só que assim, se você já tem um cartão de crédito não vai se arriscar e ficar pedindo à toa também não, tá? Você compra uma passagem com a Smiles nessa promoção, você transfere os pontos, tá? Então, você tá lá com 10 mil pontos no Cicred, manda pro Smiles e ganha 20 mil, né? Tá lá no Bradesco, na Livelo, sei lá, transfere e ganha o dobro dos seus pontos. Aí, o que você faz? Você quer viajar fora do Brasil, quer viajar internamente, você vai fazer uma pesquisa na passagem da Smiles. Então, você vai ali e pesquisa, por exemplo, pra... Vamos pegar aqui um exemplo, deixa eu fazer um teste aqui com vocês. Vamos pesquisar São Paulo, vamos para... Vamos pra Dubai, vamos pra Dubai, tá? Um exemplo, tá? São Paulo pra Dubai. Deixa eu ver, agora sim. Ok, São Paulo pra Dubai tá sem vaga. Deixa eu ver, São Paulo, Dubai não tem. Vamos, São Paulo. Tô chutando, tá? Buenos Aires, pode ser. Vamos ver. Aí, você compra, você transferiu os pontos. Você sabe mais ou menos que cada milha custa aí... Você pagou milha de R$17,50. Então, a partir dos R$17,50, que você tem a noção de quanto que vale a milha que você pagou, né? Pra a transferência que você vai fazer, você vai encontrar isso daqui, ó. Então, por exemplo, olha que beleza, tá? Olha que beleza. A partir de 44 mil milhas, São Paulo pra Buenos Aires, dia 4 de janeiro a 8 de janeiro. Joguei assim essas duas, tá? Então, eu vou pegar como referência essa aqui, essa de 44. Tá vendo aqui, ó? 44 mil pontos pra Buenos Aires, tá? Ó, 44 mil pontos pra Buenos Aires. Então, mais ou menos, quanto que seria isso daí, tá? Então, você pegaria, se cada mil milhas, tá? Custa R$17,50. Cadê aqui? Ó, R$17,50 vezes 44, R$770 pra você ir pra Buenos Aires, tá? Então, você vai pesquisar se tá barato ou não em dinheiro, comprando em dinheiro ou comprando com milhas. Se com milhas, a transferência, ela bonifica você e faz com que você pague mais barato voando com milhas do que comprando em dinheiro, então você aplica a técnica, tá? Então, é ficar antenado a essa promoção. Por exemplo, tava rodando uma promoção agora à tarde no México, comprando pra viajar no México agora com a Smiles, R$520. R$520 já pagando a taxa de embarque. Com milhas. Então, se você fez essa técnica, vale muito a pena, tá? Então, o que você faz? Você pega, transfere os pontos, ganha o dobro de milhas, tá? E viaja barato. Se fosse comprar, pagaria R$500 pro México. Se foi pra Buenos Aires, pagaria R$770 em dinheiro. Só que você pagaria mais barato ainda porque tá usando milhas do dobro das milhas, tá? Às vezes, um passagem dessa pra Buenos Aires, você pagaria R$1.200, tá? R$980. Então, se as milhas, ela conforta você pagar mais barato, vale a pena aplicar essa campanha, tá certo? Tá rodando é só hoje, beleza? Maravilha. Aí você pode viajar, né? Olha lá. Viajar pela... Essa é a Etiropia é muito boa. Qual mais que tem aqui? Só tem ela? Só tem ela, né? Não, não. Deixa eu ver. É, deixa eu ver. 48, deixa eu ver outras datas. Deixa eu ver com qual que tá viajando aqui. Opa. Ó, 34 mil. 34 mil, deixa eu ver. Você vai jogando as datas, se você ver que compensa pra você, vale a pena você ir pesquisando. Você faz igual eu, clica em todas, ela vai abrir pra você todas aqui as datas. Você pega a mais barata. Ah, pela Air Canadá, muito boa. Executiva, ó que maravilha. Aí, pessoal, ó. Executiva, mas tem uma paradinha. Pela Emirates, ó. Ó que beleza. Executiva, o Canadá, ó. Air Canadá, cabine premium, ó. Ó, beleza, ó. Tá vendo? Aí, pesquisando, tá? Eu tô chutando aqui. Eu nem tinha visto isso daqui. Tô jogando direto pra vocês verem. Mas quando você para e pesquisa com mais... Ó lá, boa. Essa boa, não. Essa aqui, não. Não, não. Essa Deus, meu Deus. Não, 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 não. Air Canadá Executiva. É... A Emirates, ó. Uma paradinha. É bom que você para na sala VIP, né? E aproveita ela também. Vamos lá no programa agora. Então, eu mostrei pra vocês aí. Isso daí agora. Vamos dar uma olhadinha no programa da Smiles, tá? Bem, como vocês sabem, a Smiles, ela tem alguns programas de fidelidade, tá? Então, eu não vou falar do cartão Smiles, igual tá aqui na mesa pra vocês. Apesar que ele faz parte do jogo pra entrar no nosso processo de hoje, tá? Então, o que acontece? Quando você entra... Perdão, aqui. No clube Smiles, você tem aí alguns benefícios, tá? O clube Smiles, por exemplo, tem a primeira entrada, que você, praticamente, não é muito benefício. Aí, você pode ir para o nível Gold, né? O nível Platinum, então, é o nível inicial, que é o programa Smiles, o Platinum, o Gold e o Diamond, né? No Diamond, que é o diamante, você já tem grandes benefícios, como na Azul, tá? E um dos melhores benefícios do programa Diamante, da Smiles, é quando você ganha uma passagem espelho grátis. Atingiu 30 mil pontos qualificados, você ganha uma passagem espelho grátis na Smiles, só que é uma passagem ida e volta apenas. Não é como na Azul, que ganha na categoria Diamante, que ganha no cartão Visa Infinity, não tem. Na Azul, você ganha até três passagens grátis. Na Smiles, você ganha uma passagem grátis, ida e volta, tá? Só que o gostoso da Smiles, que eu vou falar pra vocês, vocês vão ver aqui na tela, é que você tem direito a dez passagens, dez passagens, com o preço máximo para viajar no Brasil, por 35 mil milhas. Então, por exemplo, é muito comum você querer viajar no final de ano, Natal, Réveillon e não achar passagem barata. Eu, por exemplo, se eu quiser ir pra Jericoacoara no Natal ou no Réveillon, eu vou por 35 mil milhas. E não se fala mais nisso. Ou seja, eu posso emitir dez passagens por 35 mil milhas, congelada pra mim durante um ano. Depois, no próximo ano, renova de novo, enquanto eu for cliente Diamante. Então, pra esses efeitos, vale muito a pena. A gente não fica preso, ah, não tem como ir pra Florianópolis, por quê? Tá 150 mil milhas pra Florianópolis. Ah, eu quero ir pra Natal, quero ir pra Recife no Natal, Réveillon. Não dá porque tá muito caro. Não tá porque pela Smiles você paga 35 mil milhas congelada, independente da data. Feriado, qualquer feriado, qualquer festa, eu viajo com 35 mil, tá? É lógico que é sempre voando com a Gol, tá? Sempre congelada pela Gol, beleza? O programa da Smiles tem aí, por exemplo, até você pode fazer um grupo família. Então, você pode cadastrar sua família em um único programa e todo mundo distribuir as milhas entre a família. Então, é uma coisa legal que acontece com a Smiles, porque eu posso distribuir entre as famílias as milhas. Então, Edinho, meu pai, minha mãe, se cadastra e aí nós todos podemos voar com as minhas mesmas milhas, tá? Então, é muito legal isso também dentro do clube da Smiles, tá? E aí o que acontece? Quando você tá no clube Smiles, você tem lá desconto garantido em passagem aérea, milhas que valem mais, ofertas exclusivas, muito mais bônus, meu bônus VIP, reserva gratuita, milhas qualificáveis, outlet do clube, conta família que eu acabei de explicar pra vocês, indique seu amigo, seja exclusivo, vai pagar como, cartão Gol Smiles, viagem fácil e milhas todos os meses, tá? Então, isso no plano mil, a partir de... você vai ganhar 4.200 no plano mil, né? Então, bem interessante também, tá? E aí E aí